No verão tem beijo Onde chapéu de palha, meu blusão de malha Meu papo não falha, vem logo o verão Ela vem torradinha, mostrando a marquinha Feio fitinha naquele solzão Quer virar sereia, quer rolar na areia A maré tá cheia, bateu o andão Vou entrar na vibe, vou curtir a live Vou dançar no baile, vem logo o verão Verão tem beijo na praia Verão tem beijo na piscina Verão tem beijos na gandaia Coisa de pele, coisa de melanina Verão tem beijo na praia Verão tem beijo na piscina Verão tem beijos na gandaia Coisa de pele, coisa de melanina Verão tem beijo Verão tem beijo na piscina 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 Obrigado.